Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Stardew Valley galera E é isso aí pro último episódio, tá? E eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros Muito obrigado a todos os membros que contribuem, que contribuíram durante toda a série aí Se tornando membro pra tá ajudando aqui o canal Valeu de verdade mesmo aí galera por toda essa força que vocês dão Sem vocês aqui o canal não seria nada, muito obrigado mesmo E pessoal é o seguinte, chegamos aqui no último episódio da nossa série É isso aí, vou acabar a série, mas por que? Ravixe na falta pescaria, não cara não, não me fale pescaria Aí na falta pescaria Ravixe, o museu Cara, muito chato É muito chato pescar, é muito chato museu cara E pra mim já deu cara, eu tô cansado Essas últimas duas semanas aí eu joguei demais aqui Eu quero tá jogando mais Yu-Gi-Oh, cara Eu quero jogar Yu-Gi-Oh, velho E tipo assim, o que eu vou fazer nesse último episódio galera Vou transformar minha espada, meu martelo da galáxia no martelo do infinito Olha só, tenho três almas da galáxia aqui Que eu peguei fazendo as missões do Sr. QI Acabei fazendo algumas Inclusive eu já tô até no verão, olha só Então galera é o seguinte, vou Vou pegar o último martelo E vou usar esse espaço aqui, vocês lembram que alguns episódios atrás eu falei Vou usar esse espaço pra uma coisa E chegou o momento de usar pra essa coisa Que vai ser a construção do relógio Tá isso aí, um dos objetivos Ultimates aqui do Star del Valle É a obtenção do relógio que custa 10 milhões Eu tô com 11 aqui Beleza? E também galera, olha só Tô com duas avestruzes aqui Galera, que da hora Ela demora um pouquinho pra dar ovo né É normal Deixa eu botar aqui pra coisar E ela dá 10 maioneses Galera, olha só Um ovo de avestruz dá 10 maioneses 10 E a comida acabou cara Fudeu Mas eu não me importo né Porque já tá na hora né Já tá na hora de acabar essa série O que que ficou faltando na ilha galera Ficou faltando o puzzle da sereia Que eu não vou fazer tá Porque já deu né Tô cansado já da ilha E o puzzle Mostrar também o outro puzzle lá dos 4 cantos da ilha Eu também já fiz em off Mas acabou que eu não mostrei Ficou faltando esses dois tá Coisa beixa né Então Na ilha eu já estou satisfeito tá Já praticamente acabei tudo tá É As missões do Senhor K São infinitas Você pode fazer o quanto você quiser E Eu achei as missões do Senhor K Até que tanto Fáceis né Pra o ponto do jogo que eu tô Tinha uma missão lá Que você tinha que descer até o andar 100 da caveira Saiu De boa cara Eu peguei as escadas lá e desci Rapidão Pronto Fiz a missão Então a maioria das missões é de boa E chegou a hora galera Do relógio dourado tá Um dos itens mais cobiçados Aqui no Star The Valley né Pra mim Esse relógio dourado Ih ficou ímpar aqui velho Caraca Lascou Pra mim galera O relógio dourado Ele simboliza realmente O final do Star The Valley Por isso que você pega o relógio É Esse relógio de ouro Praticamente você já Acaba o seu save tá É na minha opinião né Porque tem gente que Quer fazer o final perfeito lá Só que o final perfeito eu acho muito difícil Cara Muito chato de fazer Tem que pescar tudo Tem que Tem que pescar tudo Tem que Completar o museu né Que é uma das paradas mais chatas que tem aqui no Star The Valley E é isso aí Tá agora deixa eu pegar umas cadeiras aqui Pra gente botar ali Banco de Mogno Deixa eu pegar esse banco de Mogno Cadê Banco de Mogno Vou pegar dois aqui Pra fazer tipo uma estaçãozinha de trem Na verdade o meu intuito era fazer tipo ali Nos teleportes como se fosse um Uma estação de trem Mas Vai ficar aqui mesmo tá Deixa eu botar Aqui E o outro eu vou botar Pode ser aqui Pode Aqui ó Pronto galera Olha que bonito Nosso relógio E esse relógio galera Ele não permite que as suas cercas quebrem Suas cercas quebrem E não permite que lixo cresça na sua fazenda tá Então é muito legal o relógio E agora galera Pra finalizar de vez aqui A nossa série linda né Deixa eu guardar as coisas aqui Pra gente finalizar de vez aqui Vamos transformar nossa arma Na arma do infinito tá Tem umas pilhazinhas aí Não preciso mais pegar Deixa eu usar o teleporte aqui Sobrou um milhão né Dá pra me pegar o Ah droga Eu tenho que ir no teleporte Dá pra me pegar mais uma estátua da perfeição né Maravilha Deixa eu ir pra cá Vulcão E pra gente fechar com chave de ouro né O relógio E agora a arma do infinito tá Que é a arma mais poderosa do jogo Deixa eu ver quanto que fica o dano dela né Bem interessante a gente tá vendo isso Ah faltou também as ferramentas né A enxada Esse generoso aqui Eu achei uma verdadeira porcaria Cara esse generoso Sinceramente Nunca vem nada do museu Nunca vem Mano Eu fiquei uns dias Catando as coisas pelo mapa Cara não veio nenhum negócio Mano Esse generoso é muito porcaria cara Sinceramente Eu sou obrigado a dizer Cara esse generoso é muito ruim Então na enxada Eu acho que a melhor coisa Realmente é o outro lá Até você completar o museu Mano não adianta cara Bota esse generoso É muito ruim Ah eu acho que eu esqueci o Ah eu acho que eu esqueci o negócio lá né Pera aí Deixa eu ver Eu esqueci o negócio Prega em noite aqui Lá em casa Putz Deixa eu voltar aqui rapidinho Rapidinho a gente volta tá Deixa eu pegar aqui Que é o negócio de brasa Então galera Não gostei realmente desse generoso Achei muito ruim Aí tô com 100 aqui ó Maravilha Ficou faltando também pegar receita Do negócio lá Do Do Fertilizante Mais foda lá Que tem na lojinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mas não vou pegar não Porque eu quero Upar minha arma aqui Nesse maluco aqui ó Nesse cara aqui Ele vende Isso aqui ó Solo Retentor Isso aqui galera Serve pra uma estratégia Que é pra você fazer as plantações infinitas Tá Plantações infinitas No caso no seu É No seu galpão Você constrói um galpão Coloca lá o jarro de flor De planta E coloca esse solo aqui Aí ele fica dando as coisas infinitas Sem você precisar regar Tá Isso aí é uma coisa Tem a cama né A cama selvagem Que custa 100 Também não vou pegar De boa E agora vamos lá galera Transformar nosso martelo No martelo Do infinito Tá Última coisa aqui Falta a gente fazer aqui Show de bola E bom galera Eu já tô satisfeito Tá com essa série Acho que a gente já fez Praticamente tudo né Ficou faltando só Pescar Os peixes lendários Que eu odeio pescar no Star Wars Odeio de verdade mesmo galera Odeio Realmente eu odeio muito É Ficou a gente Falta pegar os peixes Completar o museu E Outra coisa Pera aí galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no Sr. Key Vamos lá Olha só Ele tá com 91 A 117 de dano Ah sim Tem que fojar as 3 né Pra ele se transformar na Na arma É Não aumenta o dano não Tem que fojar as 3 Aí ele vira a arma do infinito Martelo do infinito Olha só Ele tem Ele tem peso 5 O peso A defesa e a velocidade Continua o mesmo Tá Não muda Ele tá com o feitiço hábil né Que eu tinha colocado anteriormente Em outros vídeos E o dano dele Passa de 91 A 120 e pouco né A 130 E 156 de dano Olha só como é que ele é Ele é bem mais bonito né Ele tem uma cor mais diferenciada Deixa eu dar uma testada aqui Num monstro aqui Ele tem a cor diferenciada É bem mais forte né Chegando a Inclusive 200 de dano 227 Aí ó Tá aí galera Bem poderoso né Bem poderoso mesmo Ele sobrou 40 fragmentos de brasa Deixa aí né Quem sabe um dia Eu não coloco de volta A enxada aqui no É abrangente né Deixa eu ver É abrangente A enxada galera O melhor que você pode colocar É abrangente tá Porque você Com abrangente Você consegue abrir um espaço De um irrigador de rídeo tá É isso aí Mas por fim galera Vamos lá na fazenda lá No Vamos lá no seu que aí Pra gente ver o que que faltou A gente fazendo no jogo né No caso eu não vou fazer Porque Já deu né Estou cansado Estou cansado Quero continuar a série do History Próxima semana já volta tá galera A série do History Tá galera Pra você ver o que falta no seu jogo Você pode vir nessa estatuzinha aqui ó 44% completo Teu rabo 44% Teu rabo Não mas é por conta das receitas E outras coisas que eu não fiz né Teu rabo Que é 44% Não peraí Deixa eu ler direito aqui velho Produtos e plantas enviadas Você tem que enviar 100% Tem que enviar 100% Pra conseguir o final perfeito O relógio na fazenda Herói Arredecador de monstros Isso aqui tem que matar todos os monstros do jogo né Eu acho que é alguma coisa assim Grandes amigos Tem que ter 10 corações com todos os personagens do jogo Fruta estrela Você precisa completar o museu Pra ter a última fruta né Que foi a que faltou pra mim Culinária Você tem que dar o Né Pra conseguir tudo Receitas e artesanato Isso aqui são as receitas que você faz No próprio inventário do personagem tá Os peixes né Que você também tem que dar ó Pra conseguir E nozes douradas encontradas Que no caso que faltou a O puzzle da sereia Que no caso o puzzle da sereia dá 5 Aí faltou 9 Essas 9 não faço ideia onde é que encontra Tem vídeo tutorial na internet Eu mostrando Acho que é pescando né Acho que faltou pescando Foi Acho que faltou pescando as nozes E no total Eu tenho 44% do jogo completo ó Teu Ó Teu buraco E é isso aí galera É isso aí E assim eu encerro Nossa série aqui do Stare Galera Espero que vocês tenham gostado tá Essa série foi muito legal cara Bem completinha pra vocês E eu posso aproveitar esse final aqui também Pra dar uma mostrada na fazenda né Nesse No nosso Como ficou aqui Eu fiz duas barracas de vinho Aqui nessa parte Essa barraca de gelé Eu já desativei ela Nem tô colocando mais Aqui nosso galpão de itens né Onde fica aqui o Negócio do cristalário Pra saber se a pedreira tá pronta Aqui na estufa Eu plantei bananas Não vou nem colher Deixar aí bonitinho né Pra sempre Coloquei uma estátua da felicidade No caso só ficou faltando Cara Uma coisa que eu queria muito fazer Aqui na fazenda Seria um galpão Com Essas estátuas aqui ó Essas estátuas da felicidade Tipo esse galpão de gelé aqui ó Transformar ele num Num galpão de estátua da felicidade eterna Essa estátua é muito legal cara Muito bacana mesmo Aqui ficou nossa Nosso coletor de pilhas né Pra gente fazer os cristalários Necessário né Quando você chegar muito avançado no jogo Aqui tem nossos animais né Mel Pilha Mais coisa aqui pra coletar pilha né Pra fazer os cristalários Nossa floresta de cogumelos Infelizmente eu não completei ela né Deixa eu ver quantos negócios eu tenho Tenho só cinco só dá pra pegar uma semente Lá no sem o que ir Foi uma coisa também que eu queria ter feito né Queria ter feito aqui completo de cogumelos Teria ficado bonitinho Aqui tem o nosso negócio de pato Galinha Galinha nula Nosso negócio de dinossauro Nosso negócio de galinha normal Pra fazer o Pra fazer o esquema lá O esquema de De caranguejo Polinho de caranguejo Nosso lugar dos poicos aqui Que nos ajudou tanto nessa série né Muito bom Aí tem o lag principal Tem uma parte aqui que eu usei de plantação né Porque não tinha mais nada que fazer aqui Tá ligado Eu fiz umas plantaçãozinhas só pra coisar O aquário O lado do Da ilha Da ilha gengibre né Os animais aqui Com Com nossos queridos Avestruzes Muito bonitinhas as avestruzes Queria ter enchido também aqui o celeiro mas É isso aí é a vida Nosso centro de reciclagem Nosso centro de moer trigo Nossas plantações Casa dos Junimos Que inclusive teve escrito que falou Pra colocar fragmento Pra eles ficarem brilhando né Só que nunca mais eu mostrei em vídeo Eles escolhendo as coisas Tem nossa cápsula ali Inígena também E é isso aí galera Acabamos nossa série Espero que vocês tenham gostado aí Dessa série maravilhosa que foi Realmente Star The Valley é um jogo Maravilhoso cara Não tem como É um jogo muito completo Muito gostosinho de jogar Só que realmente quando chegar no final né Ele tem o mesmo defeito do Havestmo né Fica meio repetitivo o que você faz e tal Mas é isso aí galera Adorei fazer essa série Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou né Acho meio difícil alguém acompanhar até o final Mas Se tem algum louco né Que acompanhou 80 e pouquinhos episódios É isso aí Nossa roupa prismática também Todas as ferramentas Nossa flota do cavalo né Que é um item que eu queria muito testar E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado né Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu Fui galera